Por mim eu parava agora O cansaço me atingiu Eu desacelerei O ânimo em mim sumiu E eu parei Parei pra respirar um pouco E não desisti Mas mesmo assim Por mim eu parava agora Meu coração entrou em alerta Ficou exausto Eu sinto o medo que me aperta E me deixa assustado Por mim eu já teria tempos Parado Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece E me deixa claro Que Ele não quer Me ver prostrado É difícil, cansativo Mas Ele tá lado a lado Me enviando Me aliviando Qualquer recurso Me aliviando E me deixando Mais seguro E toda vez Que eu quero parar Ele aparece Pra me fazer avançar Por mim eu já teria Desistido Mas por Ele Eu chego lá Foi por causa Dele que eu ainda Não parei Nem desisti Foi por causa Dele que eu Me levantei E decidi Seguir Foi por causa Dele que eu ainda Continuo A lutar Por causa De Jesus Que sempre Me conduz Eu sei Que eu chego lá Porque quando Eu não der conta Ele vai me ajudar Mas toda vez Que eu tô cansado Jesus me abastece E me deixa claro Que Ele não quer Me ver prostrado É difícil Cansativo Mas Ele tá lado a lado Me enviando Qualquer recurso Me aliviando E me deixando Mais seguro E toda vez Que eu quero parar Ele aparece Pra me fazer avançar Por mim eu já teria Desistido Mas por Ele Eu chego lá Foi por causa Dele que eu ainda Não parei Nem desisti Foi por causa Dele que eu Me levantei E decidi Seguir E é por causa Dele que eu ainda Continuo Tua luta Por causa De Jesus Que sempre Me conduz Eu sei Que eu chego lá Porque quando Eu não der conta Ele vai me ajudar Foi por causa Dele que eu não parei Foi por causa Dele que eu não desisti É por causa Dele que eu estou aqui Dizendo que é por causa Dele que eu não parei É por causa Dele que eu não desisti É por causa Dele que eu estou aqui Dizendo que é por causa Dele que eu ainda Não parei Nem desisti Foi por causa Dele que eu me levantei E decidi seguir E é por causa Dele que eu ainda Continuo a lutar Por causa De Jesus Que sempre Me conduz Eu sei Que eu chego lá Porque quando Eu não der conta Ele vai me ajudar Ele vai me ajudar Ele vai me ajudar Ele vai me ajudar Ele vai te ajudar E se eu pudesse Te ver Fazer a paz E contar Meus segredos E se eu pudesse Deitar no teu colo E chorar O dia inteiro Só pra desabafar Mas eu sei Senhor E isso não dá Ah como eu queria Olhar nos teus olhos Sentir o teu cheiro E ali bem pertinho Derramar o meu coração Por inteiro E poder falar Pai Tá difícil Não dá Pra suportar Mas tá bom Eu vou me contentar Somente com tua presença Isso já me basta Eu posso até não te ver Mas eu te sinto perto Aqui no meu deserto Senhor Tu sabe o tubilhão Que está dentro Do meu coração Sabe o quanto eu me esforço Pra ninguém notar A minha dor Porque eu sei que o remédio Que eu preciso Está nas mãos Do meu Senhor Eu sei que me escutas E esse é o motivo Que eu estou clamando Senhor me ajuda Estou no limite Estou no limite Mas acreditando Que aqui nessa luta Eu verei o teu ativo Tua provisão Pois minha vida eu coloquei Em tuas mãos Mas tá bom Eu vou me contentar Somente com tua presença Isso já me basta Eu posso até não te ver Mas eu te sinto perto Aqui no meu deserto Senhor Tu sabe o tubilhão Que está dentro do meu coração Sabe o quanto eu me esforço Pra ninguém notar A minha dor Porque eu sei Que o remédio Que eu preciso Está nas mãos Do meu Senhor Eu sei Que me escutas E esse é o motivo Que eu estou clamando Senhor me ajuda Cheguei no limite Mas acreditando Que aqui nessa luta Eu verei o teu ativo Tua provisão Pois minha vida eu coloquei Em tuas mãos Pois minha vida eu coloquei Em tuas mãos Amigos se esqueceram de mim Chorei Chorei Mas percebi Dá pra viver Já vi o alimento Faltar E posso afirmar Dá pra viver Eu vi a porta Amigos 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 Farturas na mesa Portas abertas Qualquer um almejar Eu sei que é essencial Mas se me faltar Mas se me faltar Consigo suportar Mas sem tua presença Pensa a Deus Deus Não dá Eu consigo viver Longe da fama Eu consigo viver Eu consigo viver Sem essa honra Mas se me faltar Mas sem Deus Não dá Dá pra sobreviver Dá pra sobreviver Sem ter amigos E enfrentar a dor De um excluído Mas sem Deus Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Eu consigo viver Sem os aplausos Eu consigo viver Longe dos palcos Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Eu aprendi que tudo É passageiro Eu já sobrevivi Sem ter dinheiro Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Não dá Não dá Não dá Do que adianta Ter o mundo inteiro Sem tua presença Vivo de fachada De que adianta Tanta influência Sem tua presença Não vale de nada Eu consigo viver De que adianta Ter o mundo inteiro Sem tua presença Vivo de fachada De que adianta Tanta influência Sem tua presença Não vale de nada Eu consigo viver Longe da fama Eu consigo viver Sem essa honra Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Dá pra sobreviver Sem ter amigos E enfrentar adulto E um excluído Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Eu consigo viver Sem os aplausos Eu consigo viver Longe dos malcos Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Não dá Sem Deus não dá Não dá Não dá Não dá Sem Deus não dá Fugiu do meu controle E logo me assustei Não consegui compreender Onde eu errei Estava confiante Eu tinha tudo planejado E no auge do meu fracasso Uma voz tão doce Eu escutei Assumo o controle Tá tudo nas minhas mãos Estou na frente Estou na frente De toda situação Faço tudo Tão perfeito Mas eu faço Do meu jeito Descansa O teu coração Foi aí Que eu entendi Que Ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu Eu O jeito dele é melhor que eu E eu posso até ficar com medo Mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele Tá nas mãos de Deus Eu posso até ficar com medo Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou na frente de qualquer situação Faço tudo tão perfeito, mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que Ele vai assim Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dEle é melhor que o meu E eu posso até ficar com medo Mas o controle Ele não perder Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dEle é melhor que o meu E eu posso até ficar com medo Mas o controle Ele não perdeu Não perder Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dEle Ele sabe o que é melhor Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dEle Ele sabe o que é melhor Tá nas mãos de Deus Ele sabe o que é melhor 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 O jeito dEle é melhor que o meu E eu posso até ficar com medo Eu posso até ficar com medo Mas o controle Ele não perder Tá nas mãos de Deus Entrego tudo Tudo nas mãos de Deus Tá nas mãos de Deus Eu sei Que está doendo Sei Que está sofrendo Mas ainda há esperança Para a tua história Quem te garante É quem está falando agora Fui eu quem fiz Com o cajado Se abrir o mar Pra dar vitória Ao meu povo Eu fiz o sol parar Eu sou o Deus Que não mudou E nunca mudará Por isso escute Agora filho O que eu vou lhe falar Filho eu vou marcar Eu vou marcar a tua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar essa ferida aberta Que o tempo lhe causou Filho eu vou marcar a tua história E trazer alívio ao teu coração Já estou agindo e não demora Mas eu faço do meu jeito Não é do teu jeito não Fui eu quem fiz Com o cajado Se abrir o mar Pra dar vitória Ao meu povo Eu fiz o sol parar Eu sou o Deus Que não mudou E nunca mudará Por isso escute Agora filho O que eu vou lhe falar Filho eu vou marcar a tua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar essa ferida aberta Que o tempo lhe causou Filho eu vou marcar a tua história E trazer alívio ao teu coração Já estou agindo e não demora Mas eu faço do meu jeito Não é do teu jeito não Acalma agora o teu coração Falo contigo aqui nos versos da canção A tua história está na palma da minha mão Ninguém vai apagar O que eu escrevi Se alguém falou que não Eu estou dizendo sim Acaso existe impossível para mim Tem uma vírgula no teu ponto final Não tem mal Não tem mal de amar Filho eu estou aqui Filho eu vou marcar a tua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar essa ferida aberta Que o tempo lhe causou Filho eu vou marcar a tua história E trazer alívio ao teu coração Já estou agindo e não demora Mas eu faço do meu jeito Não é do teu jeito não Mas eu faço do meu jeito Não é do teu jeito não O meu coração Não quer me escutar Tá tão inquieto Não para de chorar E eu não vou mentir Eu não sei lidar Mas ele fica calmo E até dorme tranquilo Se tua voz ele escutar Pai eu me lembrei De quando as coisas se complicaram Aqui E pra ti eu cantei Que tu és o meu motivo Pra seguir E a minha alma então Segurou em suas mãos Só pra não desistir Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Eu te encontrei Eu te encontrei Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele Dizendo que nunca vais me abandonar Eis a paz da minha alma Tua voz me acalma E me faz descansar E me faz descansar Pai eu me lembrei De quando as coisas se complicaram Aqui E pra ti eu cantei Que tu és o meu motivo Pra seguir E a minha alma então Segurou em tuas mãos Só pra não desistir Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei Quando eu mais precisei Eu te encontrei Aqui Fala pro meu coração Acalma Sussurra pra ele Dizendo que nunca vais me abandonar Eis a paz da minha alma Tua voz Tua voz me acalma Tua voz me acalma E me faz descansar E me faz descansar Sabes bem que eu não sou capaz Mesmo assim não me deixou pra trás Quando eu mais precisei, eu te encontrei aqui Fala pro meu coração, acalma Sussurra pra ele dizendo que nunca vais me abandonar Eis a paz da minha alma, tua voz me acalma e me faz descansar Eis a paz da minha alma, tua voz me acalma e me faz descansar Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente pai, não responde ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus não quero conta pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passa um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai, tu sabe das feridas que eu caer De alguns confrontos que só tu assisti E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Mas quando me perguntam Mas quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passa um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assisti E ninguém vê as marcas que eu levo E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei que vai ficar É que a tua presença me faz Em meio às guerras Ficar em paz É que a tua presença me faz No deserto estar E ficar em paz É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz Em qualquer momento ficar em paz É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei que vai ficar Contigo eu sei que eu vou ficar bem Meu Senhor Jesus Contigo eu sei que vou ficar Aquela porta aberta Foi eu quem fechei A velha amizade A velha amizade Foi eu quem tirei O relacionamento Que você perdeu Doeu Eu sei Fui eu A oração que eu decidi Não responder É que eu prefiro te ver Perder coisas Do que te perder Até a sua madre que encerrou Fui eu Fui eu Doeu Doeu Eu sei Fui eu Doeu Doeu Eu sei Sofrer Mas o silêncio Decidi quebrar Hoje eu desci Só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Sei que sofrer Não entender Estava te ensinando Foi livramento Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Mas o silêncio Mas o silêncio Decidi quebrar Hoje eu desci Só pra te explicar Que tudo aquilo que não entendeu Foi eu Fui eu Fui eu Fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofrer Não entender Eu estava te ensinando Foi livramento Foi livramento Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história O tempo novo irá chegar O teu Samuel irá carregar Tu vai superar tudo o que viveu Em Deus Em Deus Em Deus O tempo novo irá chegar O teu Samuel irá se carregar Tu vai superar tudo o que viveu Em Deus Em Deus Foi livramento Foi livramento Foi eu te guardando Eu sei que sofreu E você não entendeu É porque eu estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu Você só sofreu Agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Eu não compliquei Também nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Oh 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 A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas Pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram Deus te ajudou Mas cada mar quem te deixava Te ensinou Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa Um filho só para trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é um resultado Dos dias nublados Olha você aqui Deus Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer 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 Deixa ele te ensinar Deixa ele te ensinar Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar em tua estrutura Deixa ele trabalhar Enquanto ele te molda Enquanto ele te molda de tudo ele cuida Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar em tua estrutura Deixa ele trabalhar Enquanto ele te molda de tudo ele cuida Deixa ele alcançar Deixa ele alcançar É pra você crescer 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 Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer, é pra você crescer É pra você entender Filho, estou Te moldando Filho, estou Te ensinando Filho, estou Te ensinando Filho Filho, o céu Quem dá a última palavra ao Teu respeito Não é o homem nem a situação Nem muito menos o inferno Determinará o final da Tua história O destino da trajetória Somente Deus pode fazer o socorro Virar do alto, não perca a fé Deus está do Teu lado Nunca Te deixou e nem Te deixará A última palavra é Deus quem vai determinar É Deus quem abre a porta pra você E faz o Teu milagre acontecer Quanto recursos você já não tem É Deus quem faz É Deus quem faz E quando a esperança acabar E a medicina Te desengonar Do alto vem o Seu milagre É Deus quem faz É Deus quem faz O socorro O socorro Virar do alto Não perca a fé Deus está do Teu lado Nunca Te deixou Nunca Te deixou e nem Te deixará A última palavra é Deus quem vai determinar É Deus quem abre a porta É Deus quem abre a porta pra você E faz o Teu milagre acontecer Quando recursos você já não tem É Deus quem faz 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 A última palavra é dEle A última palavra é dEle A última palavra é dEle Só Ele tem Só Ele tem todo o poder A última palavra é dEle Só Ele tem, só Ele tem todo o poder A última palavra é dEle A última palavra é dEle A última palavra é dEle Só Ele tem, só Ele tem todo o poder É dEle